Com novos casos de ebola detectados todos os dias na Libéria, a Organização Mundial da Saúde corre contra o tempo para analisar amostras do vírus em seu laboratório na Guiné. Então, uma vez que a experiência terminada, vamos ver os resultados aqui. Então, quando temos uma cura, como essa, o resultado é negativo. E naquela, temos uma cura que aparece, e isso é um engenho positivo. Diz que temos os resultados positivos e negativos, vamos contactar os médicos que nos enviamos. Então, aqui são os engenhos do Liberia, para dizer quais engenhos são positivos, quais engenhos são negativos. Porque a doença não é só aqui. Enquanto isso, a OMS está ajudando a autoridade de Serra Leoa a combater a doença na cidade de Kenema. Ela também alerta para o perigo de uma maior disseminação do ebola, caso mais recursos não sejam alocados para o seu combate. Então, isso é uma emergência, e nós estamos já em problemas. Nós estamos já lutando com algo que é muito, muito grande. Isso vai ficar muito maior se não conseguirmos mais recursos. Os recursos que precisamos precisamos são personales, logísticas, em termos de coisas standardes, p.p.e., medicamentos, general equipamento hospital. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill. É rico Díx ortiz. Agora, sobre o Atlâmpago, Unique Hill. Ei, por exemplo, não, p.p.m. Mano, o Atlâmpago, Unique Hill. Está pequena equilíbrio para tomar orientação da composição da Aktência da mirada pela história. Os allergicões de orientação não pra além disso há Josh,